Boa tarde, amigos. Eu estou muito feliz em participar desse programa para falar sobre saúde animal. É um tema muito importante porque os animais de companhia a cada dia se destacam, assim, e é um mercado enorme sobre esses animais, sobre as pessoas que estão criando animais de estimação e cada vez mais as pessoas se apegam a eles. Mas, para que tenha um bom resultado, o dono e o animal também tem que ter uma coisa muito importante, que é responsabilidade. Então, a posse responsável resolveria todos os problemas que nós temos de animais nos centros de zoonoses. Animais que, antigamente, eram sacrificados em massa simplesmente porque as pessoas compravam um animal, achavam que aquilo ali era um brinquedo, aí enjoavam e soltavam na rua, como até hoje isso acontece. Isso é muito triste porque a pessoa, quando se dispõe a ter um animal de estimação, ela tem que arcar com a responsabilidade. Então, quem se dispõe a ter um animal de estimação, procure uma orientação profissional para saber qual é a raça mais adequada para o espaço disponível para o animal, procure também se orientar qual o tipo de animal que pode viver naquela família. Por exemplo, quem mora em apartamento muito pequeno não pode querer criar um dálmata ou um dogue alemão porque é um animal que precisa de espaço. Então, a posse responsável é isso. As pessoas saberem que vão pegar um ser vivo, que esse ser vivo gosta de carinho, necessita de amor, o dono tem que ter alguns minutos para se dedicar ao seu animal de estimação e é uma coisa maravilhosa, porque até é uma terapia, né? Criar um animal de estimação hoje está sendo até recomendado pelos médicos para as pessoas com problemas de depressão. Mas a posse responsável faz com que a pessoa pense antes de comprar o animal. Saiba que tem que dar uma boa alimentação, saiba que tem que ter cuidados de higiene e, principalmente, a pessoa tem que saber que as vacinas hoje são fundamentais para o animal se manter saudável e, protegendo o seu animal com as vacinas, com vermífocos, com a higiene, estará também protegendo a sua família. Então, eu fico à disposição dos amigos para que, se tiverem alguma pergunta, possam encaminhar para nós aqui que, com certeza, eu vou responder a todos. Muito obrigado. Obrigado.